Bolsonaro solta a bomba, texto pede impeachment de Lula, no caso choquei. Meu nome é Fábio, se você não deu o seu joinha, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos, para a gente alcançar o maior número de pessoas possível, entendendo esse texto que o presidente Bolsonaro jogou nas redes sociais, pedindo assim, mostrando claramente que o Lula e a chapa do Lula deveriam ser impeachmados. Vamos falar sobre isso hoje, não esqueça de dar o joinha, galera, vamos lá. Olha só essa matéria aqui. Bolsonaro divulga texto que pede impeachment de Lula por causa do choquei. Então, nesse caso, o choquei está dando o que falar, lembrando a você que tem agora até proposta de CPI, muita coisa acontecendo com o gabinete do ódio. O verdadeiro gabinete do ódio. O ex-presidente Jair Bolsonaro publicou em seu canal do X, o antigo Twitter, um texto que acusa a esquerda lulista de possuir um gabinete do ódio. Pessoal, o gabinete do ódio está óbvio, né? Quem é que está aqui, Fábio? Fábio, eu sempre soube que o Lula tinha um gabinete do ódio. Vai no comentário, diz isso aí, se você sempre soube. Que teria influenciado ilegalmente as eleições de 2022. Segundo a postagem, a situação poderia levar ao impeachment do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ou a cassação da chapa do petista como geral do Alckmin. Bom, eu sempre explico para você que o Alckmin, ele estar ali como se fosse uma segurança do sistema. Se Lula cai, será por causa também do Alckmin. Então eu não vejo a menor possibilidade de uma chapa Lula e Alckmin ser cassada. Mas se realmente tivéssemos uma justiça, aí nós estaríamos falando de outra coisa. Mas vamos cair na realidade brasileira. Em suas redes sociais, nessa quinta-feira, dia 4, Bolsonaro publicou um vídeo promovendo o texto, que não é de sua autoria. Nas imagens, agradece a pessoa que se interessam por buscar solução para o nosso país. E diz que, do nada, as coisas vão acontecendo. Eu concordo com o Bolsonaro que, muitas vezes, do nada, as coisas vão acontecendo. Quando ele diz do nada, é o nosso trabalho do dia a dia, pouco a pouco, acreditando na virada do jogo. E, pouco a pouco, essa virada vai acontecendo. O material postado por Bolsonaro, assinado por uma pessoa que se identifica como Monica Curry, faz referência em investigação sobre a morte da jovem, de 22 anos. Ela cometeu papapá, por calúnias, por falsas acusações do site da Choquei. Os boatos foram potencializados pelo perfil de fofoca Choquei nas redes sociais, após terem sido inicialmente vinculados por um perfil menor, ligado à empresa Mind8, que tem como sócias empresárias Fátima Pizarra e artista Preta Gil. Segundo o texto divulgado pelo ex-presidente, a empresa Mind8, que agencia dezenas de influenciadores digitais, teria atuado de maneira irregular para promover a candidatura de Lula nas eleições de 2022, apostas em uso ou apelido para se referir aos adversários. Lula é chamado de Dilmo. Alckmin é tratado como chuchu. A Supremo Tribunal Federal é chamada de Corte dos Cavaleiros do Apocalipse. E o Alexandre de Moraes é nomeado como Cavaleiro Desprovido de Cabelo. Foi preciso a morte de uma menina para entendermos onde realmente está o verdadeiro gabinete do ódio. A palavra, tão usada para acusar o governo Bolsonaro, segue o extenso material. Em alusão a um vídeo postado pelo influenciador Daniel Penin, o texto diz que o alcance dos perfis de agências pela Mind8 permite que empresas comandadas pela Fátima Pizarra e sua sócia, a cantora Preta Gil, pudesse cancelar e descancelar pessoas, impulsionar ou destruir reputações, visando lucro e interesses políticos, diz o texto. O texto compartilhado por Bolsonaro sugere ligação de Lula com o Mid8. O texto também diz que a empresa seria ligada ao governo Lula. Pode ter manipulado as eleições de 2022. Assim, podem ser encontrados vários crimes eleitorais cometidos com as maiores celebridades do país. Na conclusão, o material aposta que amanhã será outro dia. Está trovejando e eu acho que vai chover. Ao promover o texto em vídeo gravado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, onde tem casa, Bolsonaro pede para os apoiadores que repassem o material. Agradecemos as pessoas maravilhosas que se interessam por isso. Pela verdade, se interessam por buscar a solução para o nosso país. E do nada, as coisas vão acontecendo, incluiu ele. A Choquei já fez parte do católogo do contratado da Mid8, mas a parceria não está mais ativa. O caso da morte da menina investigada pela Polícia Civil de Minas Gerais e a possibilidade de indução de âmbito de investigação é responsável pela página Negaram Irregularidade. Os responsáveis negaram irregularidade. Então, pessoal, aqui o Bolsonaro fala, manda um recado sensacional para a gente. Eu acho que parte do recado do que o Bolsonaro está falando é o que eu e você aqui no nosso canal nós acreditamos há muito tempo, nós acreditamos há muito tempo que nós teremos uma virada de jogo. E aqui, quando o Bolsonaro fala sobre essa questão aqui, visão, essa aqui, aqui, uma palavra tão, para, 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 não, essa aqui não, aqui, essa aqui. Aqui, então ele fala maravilhosa, ele fala aqui, agradecemos as pessoas maravilhosas que se interessam por isso, pela verdade, nós, nosso grupo, nosso canal, lutamos pela verdade. Se interessam por buscar solução para o nosso país. Do nada, as coisas vão acontecendo. Nós acreditamos na virada do jogo, nós acreditamos que as coisas vão acontecer, nós acreditamos que ainda vamos passar por muitas dificuldades, teremos muitos problemas, porque cada dia, cada dia que passa é um jogo. E nesse jogo, às vezes a gente ganha, às vezes a gente perde. Essa semana, nós ganhamos bastante. Essa semana, nós conseguimos botar na cabeça do povo brasileiro, para que o povo abrisse os olhos e veja quem realmente é o gabinete do ódio. Quem são as pessoas que realmente estão por trás. E agora, o questionamento que as pessoas do Brasil têm feito, têm procurado, é quem é que está no topo dessa pirâmide. É outro questionamento. Então, o presidente Bolsonaro, ele mostra a situação, ele mostra e fala o que a gente sempre fala no nosso canal, a questão da manipulação e fala dos crimes cometidos durante a campanha. Se fôssemos um país sério, obviamente que a chapa cairia. Mas não é o caso do nosso Brasil. Nós temos problemas, aonde não funciona da mesma maneira quando todos os perfis são de esquerda. Se fossem os perfis de direita, certamente já teríamos polícia na porta, já teríamos todos desmonetizados e sendo caçados. Então, a gente tem que abrir o olho e entender o que está acontecendo. Você acredita no impeachment do Lula? Vai no comentário e diz para mim. Galera, não esqueça que hoje, às 15 horas, todos os dias, às 15 horas, nós temos a nossa live especial. É uma hora, mais ou menos, de live. E depois a gente tira mais ou menos uma hora só respondendo um por um todas as suas perguntas. Te vejo às 15 horas. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.